Olá turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. E hoje o tema da nossa aula é A família, formação, hábitos, costumes e tradições. Vamos lá ver o que esse tema traz de novo para a gente. Vamos ver o que a gente vai ver de costume, de tradição. Vamos ver o que ela vai falar sobre família. Quem aqui tem uma família muito animada? Quem aqui tem aquela família que é grande? Quem aqui tem aquela família que é pequenininha, mas que é show de bola, é super animada? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vê só, primeira pergunta para você aluno, aí em casa, quem faz parte da sua família? Você conhece todas as pessoas da sua família? Tantas que moram na sua casa, como aquelas que estão distantes, que moram em outra cidade, em outra região, em outro país, não sei. E aí, você conhece todo mundo? Quem são essas pessoas? É tio, tia, avó, avô, bisavó, bisavô, pai, mãe, irmãos. E aí, sua família é grande ou é uma família pequena? Boa pergunta. Você já parou para observar como é a sua família e como é a família do seu colega, como é a família do seu vizinho? Você já observou que as famílias, elas são diferentes? Que elas se organizam de formas diferentes? E que nem todas as famílias têm a mesma estruturazinha que a sua, com pai, mãe, irmãos. Tem famílias que são constituídas de uma forma diferenciada, de uma forma diferente. Você já percebeu? Ah, isso é normal, professora? Claro que sim. Claro que é normal. Todo mundo tem uma família, todo mundo tem a sua família, do jeitinho que ela é. E a gente ama ela, do jeito que ela é. Não é verdade? Vamos prosseguir. Me acompanha. As famílias são diferentes. Uma criança precisa da família ou de outras pessoas adultas que a amem, cuidem dela, pra que possa crescer de maneira saudável. A escola ajuda a família nessa tarefa. A família geralmente é o mais importante grupo de convivência de uma criança. Grupo de convivência, crianças, é aqueles grupos que a gente convive no nosso dia a dia. A gente tem a nossa família, tem a escola, tem o grupo de amigos da igreja, pra quem frequenta. Tem o grupozinho de amigos daquele esporte que você participa do futebol. Tem aquele esporte, tem aquele grupo de vivência que você tem relação com ele na rua, na vizinhança, que você vai brincar, entendeu? Então, ó, existe vários grupos de convivência. Mas o mais importante e o primeiro que a gente é inserido assim que nasce, se chama família. Por isso que ela é o mais importante de todos. E todas as crianças, elas merecem ter uma família que cuidem delas, que a proteja e que a amem. Tá bom? As famílias são muito diferentes entre si. Há crianças que moram com a madrasta, com pessoas que não são parentes, mas que a tratam como filhos. Nos lares para crianças, ou em orfanatos, com outras crianças e com responsáveis por elas. Com o pai e a mãe, só com o pai, ou só com a mãe. Com o casal de papais, com o casal de mamães, com os avós, com os avós. Com outros parentes, com o padrasto, e assim vai. Existem vários modelos e várias formas de família diferentes. Mas o interessante e o mais importante é que todos nós temos que respeitar. Devemos respeitar. Respeitar o outro, respeitar a família do outro. Tá certo? Isso é um dever como cidadão. Dar respeito para receber o respeito. Beleza? Continuando. Olha só, duas fotos que eu trouxe para vocês. Uma foto bem antiga, ainda está até preto e branco, olha. De uma família bem antiga, lá do tempo de nossas avós, bisavós, tataravós. Lá atrás, no passado. Vê só como era a família de antigamente. Tinha o pai, a mãe e um monte de filhos. Antigamente, as pessoas tinham muitos filhos. Eu conheço famílias que tiveram 20 filhos, 16 filhos. Vocês já imaginaram? Uma família com 20 filhos, a gente para dar e vender. Então, vê só como essa família é grande. Não é verdade? E hoje em dia, o modelo de família mudou um pouquinho. Olha só a outra imagem. Geralmente, as famílias têm um, dois, três no máximo de filhos. Nunca tenha mais que isso, né? Por causa de várias mudanças na sociedade. Antigamente, as mulheres não iam trabalhar fora. Elas viviam mais dentro de casa. Mas, hoje em dia, a mulher, a mamãe criou autonomia e ela quer trabalhar e ela quer ajudar dentro de casa também. E os papais também assumiram o compromisso de dentro de casa. Os papais não só trabalham fora, mas também trabalham dentro de casa, fazem os serviços domésticos, assim como a mamãe. Ou seja, houve a divisão de tarefas igualitária para todo mundo. Certo? Então, com esse modelo, com essa modificação, com o tempo, as pessoas começaram a pensar melhor se era mesmo necessário ou não ter muitos filhos. Se estava dentro das condições financeiras também de ter muitos filhos. Antes, era mais fácil criar, apesar de toda dificuldade que algumas famílias passavam. Mas, se conseguia criar. Hoje em dia, as pessoas estão pensando mais, assim, será que realmente é necessário ter mais filhos? Ou é bom parar por aqui? Então, as famílias estão mais reflexivas, estão pensando mais. Certo? Vamos lá! E como é a tua família? Como é que ela é? Tem um pai e uma mãe? É com os avós, com os tios, com o padrinho, com a madrinha, com o madrasta, com o padrasto? São duas mamães? Ou são dois papais? Como é a tua família? Eu aposto que, independente de como ela seja, é uma família maravilhosa. A gente tem que, ó, sempre cultivar o amor dentro de nossa família. Tá certo? E, primeiro desafio que eu vou dar aqui pra turminha do primeiro ano. Presta atenção! Você vai desenhar a sua família. Faz um desenho bem bonito da tua família. Desenha todo mundo, todo mundo, todo mundo. Até os bichinhos de estimação. Desenha todo mundo aí. Deixa bem colorido. Tira uma foto e manda pra tua professora. Ela vai amar ver o seu lindo desenho da família. Tá bom? Beleza? Não esquece. Desenha a família. Se você já souber escrever direitinho, coloca o nome das pessoas que você vai desenhar. O nome do papai, o nome da mamãe, o nome dos irmãos, até o nome do cachorrinho também. Coloca o nome de todo mundo. Faz um desenho bem colorido e manda foto. Não esquece. Esse é teu desafio. Primeiro desafio de hoje. Tá bom? A professora vai ter mais, né? Me aguarde. Vamos lá. Hábitos e costumes das famílias. Quem aqui nunca foi pra casa da avó em época de São João e ela fez aquelas comidas de milho bem gostosas. Feita naquela panela de barro. Feita aquela na fogueira. Aquele milhinho bem assadinho na fogueira. Quem aqui nunca comeu? Quem aqui nunca foi pra casa de um parente que tem essas tradições. Que tem esses costumes em datas comemorativas. Não é legal? Não é massa? Ah, eu adoro. Adoro ir pra casa das minhas tias, das minhas avós. E aí comer. E aí comer aquela comida que é tradicional. E na época do Natal? Que faz aquelas comidas que tem que ter no Natal. Na Páscoa. Que tem que ter aquela comida na Páscoa. Isso tudo são hábitos, costumes, tradições que se passaram de geração em geração. E aí um filho foi aprendendo com o pai, com a mãe e assim foi passando. E esse costume, essa tradição até hoje se torna viva na sua família. Isso aí são os costumes da tua família. Vamos parar pra pensar um pouquinho nos nossos costumes e hábitos. Mas antes de você pensar nisso, preste atenção no que eu vou ler aqui pra vocês. As avós de Júlia, os avós de Júlia, desculpa, mantém as tradições do campo e ainda usam objetos que nas cidades pouco observamos. Júlia, nas férias, adora passar uns dias com os avós e aprender as tradições passadas de geração para geração. Então, preste atenção nessa historinha que eu vou contar pra vocês. Férias na fazenda. Júlia adora passar as férias com seus avós lá na fazenda. Pois nesses dias, ela consegue aprender muitas coisas sobre as tradições e costumes que foram sendo passados de geração para geração. Já no café da manhã, seu avô a levou para moer o café em um moedor muito antigo. E explicou que antes disso, o café foi colhido, ficou dias lá no quintal, secando e depois foi torrado. Júlia percebeu que o cheiro e o gosto do café torrado, na hora, era bem mais forte do que quando comprado lá no mercado. E na hora do almoço, Júlia ficou impressionada em ver como o fogão funcionava. Sem o botijão de gás, apenas com algumas madeiras. O fogo ficava aceso por um longo tempo. A avó já aproveitava para fazer os doces para o lanche da tarde, em grandes panelas de cobre. A avó de Júlia começou a ensiná-la a fazer suas próprias roupas com um tear que pertenceu à sua tataravó. Antigamente, tinham que tirar a lã das ovelhas antes de transformá-la em roupas. Hoje, já contam com a facilidade de comprar as linhas já prontas. Além de roupas, podem fazer tapetes, mantas e cachecóis. Por exemplo, cada lugar tem um jeito de fazer comida, artesanatos e festas. E os mais novos, como Júlia, devem conhecer, pois assim, esses objetos, por mais antigos que sejam, ajudam a manter as tradições e costumes dos lugares. Olha só que história legal! Quem aqui nunca foi passar férias na casa do vô e da avó? E quando chegou lá, tem algo bem antigo que você diz, poxa, como é que se usa isso? E a sua avó com muita paciência, ou a sua mãe, seu pai com muita paciência, vai lá e ensina. Quem aí nunca aprendeu com a mãe, com o pai ou com a avó algo delicioso ou algo bem interessante, que foi passado de geração para geração? Verdade? Olha essa imagem aqui agora. Nossa! Pra que servem os objetos abaixo? Lembra da história das férias na fazenda lá de Júlia? Olha só o que tinha na casa da avó de Júlia. Tinha um moedor de café. Olha aí, que é esse negocinho preto aí, ó, de ferro, tá vendo? Tinha um moedor de café. Tinha um fogo a lenha. Olha o fogo a lenha. Ah, saudade das minhas avó. Ela fazia muito, muito, muito isso. Olha aí, ó, o TA, que é onde faz roupas, linhas, né? Pra se fazer roupas, tá vendo? Então, esses eram os objetos que tinha lá na história de Júlia, lá na história da casa da avó de Júlia, certo? E aí, de onde vêm as minhas tradições? Será que as tradições que eu trago vêm de muito longe, vêm de outro país, de outra região? Será? O carnaval, por exemplo, é uma tradição aqui no Brasil, é ou não é? Mas de onde será que veio essa tradição do carnaval? A tradição do carnaval é assunto pra outra aula. Porque ela veio de um outro local, de um outro país. E a gente foi transformando e dando o nosso jeitinho brasileiro aqui, tá? Mas e aí? Vamos lá. A receita de rabanada era da minha tataravó e todo Natal minha mãe faz para o nosso café natalino. Meus familiares vieram da Itália e deixaram essa tradição. Olha aí! Então, por exemplo, quem aqui gosta de feijoada? Eu gosto, eu adoro uma boa feijoada, né? Aquele feijão preto bem gostoso. Eu adoro feijoada. Mas a feijoada é tradicional da onde? Veio de onde? Quem foi que criou a feijoada? Então, a feijoada veio de uma tradição, veio de um costume dos africanos. E aí a gente, ó, abraçou a causa, pôs o nosso temperuzinho brasileiro e tornou-se a delícia que é hoje. Tá certo? E aí? Segundo desafio pra você. Qual a origem das tradições que podem ser identificadas em seu local de vivência? Dentro da sua casa, o que é de costume fazer? Todo ano? No Natal? Ou no Carnaval? Ou na Páscoa? Ou no São João? Qual é a tradição que se traz? Lá da época dos seus avós? E de onde será que veio essa tradição? Pesquisa pra você aí em casa, tá? Pergunta pra papai e a mamãe. Ô mamãe, esse costume da gente comer pão com queijo, veio da onde? A senhora já comia antes ou é a senhora que inventou? Então, ó, vê aí na casa de vocês uma tradição que, assim, seja muito vivenciada aí dentro da sua casa. E pesquisa qual é a origem dela. Sai perguntando aí, quem foi que ensinou pra senhora, mãe? Vó, quem foi que ensinou pra senhora tal coisa? E onde é que veio isso? Sai perguntando, tá? Criança tem que perguntar, tem que ser questionadora. Prosseguindo, vamos lá. Vamos pra nossa revisão da aula. Vamos ver o que a gente viu hoje, tá bom? A gente falou sobre várias coisas legais. A gente recordou a nossa família. A gente lembrou dos nossos parentes. Foi ou não foi? Vamos ver os temas que a gente viu. A gente viu quem faz parte de nossa família. A gente viu que pai, mãe, tio, primos, sobrinhos, avós, avós. Foi ou não foi? A gente viu um monte de gente de nossa família. A gente viu. As famílias são diferentes. Elas são compostas por pessoas diferentes. Nem toda família é igual. Cada um tem a sua particularidade. Mas que é importante que a gente respeite. A gente viu a família do passado e a família do presente. Lembra daquela foto preta e branca que a gente viu? De um pai e uma mãe cheio de filhos. E depois um casal com uma filha só. Lembram? A gente viu que há essa mudança, não é? Essa mudança de constituição da família. Hoje em dia é muito difícil você ver uma família com 20 filhos. É ou não é? É mais difícil. A gente viu de como é a sua família. Como ela é formada. Se tem pai, mãe, se é com voz, vós. Ou só o pai, ou só a mãe, ou duas pais, ou duas mães. A gente viu isso também. Eu coloquei o primeiro desafio pra você que foi desenhar a sua família. Ó, não vai esquecer, tá? Desenha a tua família e coloca o nome deles lá, tá bom? Desenha todo mundo aí da sua casa. Nós vimos os hábitos e costumes da família. Ah, como é bom relembrar aqueles momentos em família, não é? Ó, não vai aglomerar agora, tá? Fica aí na sua casa com quem mora com você. Os parentes, deixa pra vir outro momento. Não é hora de aglomerar, tá bom? Nós vimos a história das férias na fazenda de Júlia. A gente viu o que a avó dela faz lá e ela ficou curiosa com aquelas coisas que ela usa. E que não é muito comum na cidade, nos grandes centros, né? A gente viu de onde vêm as minhas tradições. Eu citei o exemplo da feijoada, do carnaval. E lancei o segundo desafio pra vocês. Que foi você procurar aí na sua casa, junto com sua mãe, algum costume, alguma tradição. Que é comum vocês fazerem em família. Certo? Ok? Gostaram da aula de hoje? Não foi legal? Falar de família é sempre muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Curtido bastante, prestado atenção, entendido a aula e faz o desafio. Tá certo? Outra coisa, pessoal. Não vai aglomerar. A família é grande, mas você tem que ficar só com aquelas pessoas que vivem com você. Tá bom? Não é hora de aglomerar. Cuide da sua família. A gente não ama a nossa família? Então, cuida dela. Fica em casa. E se for sair, usa a máscara. Tá bem? Beijos pra vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau.